Oi gente, esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre nós mesmos. A gente queria pedir então pra você deixar o seu like aqui no vídeo, curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, seguir a gente no Twitter, tá aparecendo aqui para você as nossas redes sociais. E também pra comentar o vídeo, pra se inscrever no canal, divulgar, contribuir pra que a gente consiga levar adiante a nossa mensagem aqui do EDCC. A brincadeira de hoje é a hashtag 20 coisas. A gente vai falar 20 coisas sobre nós mesmos. Eu vou falar 20, a Fernanda vai falar 20, pra que vocês possam descobrir um pouquinho sobre a gente. Pra que fique um pouco mais pessoal até a nossa relação, pra que vocês saibam com quem vocês estão conversando, né? A gente gosta muito que vocês mandem comentários, a gente responde um por um. Então isso aqui também é uma empreitada até pra vocês verem que a gente é normal, que a gente não tem nada de mais, que nós somos professores, nós estudamos relações internacionais, mas a gente é gente como a gente. Normal é uma palavra forte, eu diria, mas vamos lá, segue o jogo. É. Vamos que vamos. Normal não, porque a gente é normal é chata. E gente legal, né? Tem gato, então. Bom, primeira informação então, que talvez seja relevante, eu sou de São Paulo capital, nascida, criada, enfim, vivendo essa relação de amor e ódio. Já a primeira coisa sobre mim é que eu sou de Minas Gerais. Na verdade eu sou do interior de Minas, uma cidade que se chama Divinópolis, do centro-oeste mineiro, e vim pra cá, já moro há 8 anos em São Paulo. Bom, segunda coisa sobre mim, sou de família italiana, não é à toa esse manhota que tá aí pra vocês, e nem o fato de eu falar assim com as mãos. Eu tenho 31 anos de idade e faço aniversário no dia 27 de março, então ano que vem, se você quiser me dar um presente, fique à vontade. Eu tenho 30 anos, recém-completos, 19 de agosto, meu aniversário, fica a dica, pode mandar presente também. Eu sou de Arias, com ascendente em leão, lua em peixes e vênus em aquário. Se você não entendeu nada sobre isso, procura o Instagram da Bicha Bruxa, vai aparecer por aqui, que você vai entender melhor. Já eu sou leão, ascendente capricórnio, lua escorpião e vênus em câncer. Eu adoro futebol e tosse pro Cruzeiro Esporte Clube, o maior clube de Minas e também do Brasil, obviamente. Há controvérsias, eu sou palmeirense, apesar de ter parado de acompanhar meu time desde a época do Djalminha. Eu tenho 4 gatos, e são 4 gatos comunistas. O Pepe Mungica, a Rosa Luxemburgo, o Antônio Gramsci e a Olga Benari. E eu tenho um cachorro, que por sua vez é bem capitalista. É o Carter, em homenagem aí ao presidente americano. Eu namoro, eu namoro o Caio Fernando, maravilhoso. Um beijo pra ele. E eu não namoro, gente. Inclusive, tamo aí recebendo currículos, fiquem à vontade. Já namorei muito na vida, mas no momento tô solteira. Partitão, gente. Vamos lá, dá uma animada. Um dos lugares que eu mais gostei de visitar foi o Chile. Eu passei um mês lá em Santiago, estudando espanhol no intercâmbio, e adorei e pretendo voltar. Eu sou aquilo que as pessoas chamariam de RI por o sangue. Só fiz isso da minha vida. Fiz graduação em RI, mestrado em RI, agora doutorado em RI. Sou professora de RI e coordeno o curso de Relações Internacionais da FAP aqui em São Paulo. Além disso, eu morei 5 meses em Washington, na capital dos Estados Unidos, pra fazer meu doutorado em Sanduíche, em que eu pesquisei no Arquivo Nacional e na Biblioteca do Congresso sobre história dos Estados Unidos, da Guerra Civil até a Primeira Guerra Mundial. Eu vivi uma experiência muito legal em 2015, que foi trabalhar estagiando no CSIS, um dos principais think tanks de Washington, esses grandes grupos de pesquisa, enfim, que auxiliam a tomada de decisão, inclusive do governo. Então, Washington é minha cidade. Adoro Washington. Saudade do CSIS. Eu fui iniciado na Ordem Demolay, então eu faço parte dessa Ordem há uns bons anos. E meu capítulo é a União de Divinópolis, lá na minha cidade, em Minas Gerais. Bom, o meu principal hobby, acho que como bom internacionalista, é viajar. E eu já tive a oportunidade, ao longo desses últimos anos, de passar aí por mais de 40 países. Então, pra quem nunca tinha viajado pra fora do Brasil quando foi fazer faculdade, acho que dei uma bela animada aí nos últimos anos. Eu tenho religião, e a minha religião é umbanda. Eu sou umbandista, sou filho de santo. E aí eu mando um beijo enorme pra todo mundo lá do terreiro, de umbanda, caboclo, pena branca e severino do catimbó. Bom, eu também tenho religião, sou católica, apostólica romana, frequento a igreja do meu bairro. Vocês já devem ter percebido que eu sou viciado em Harry Potter pela decoração, pelos papos que a gente tem aqui. E é verdade. Eu li oito vezes cada um dos livros da série Harry Potter. Bom, uma das experiências internacionais mais legais que eu vivi foi o Y20, em 2016, quando eu fui a chefe de delegação do Brasil pra reunião de juventude do G20, lá na China. E foi uma das coisas mais inesquecíveis pra quem gosta de rir, foi um prato cheio. Já publiquei um livro, que é baseado na minha dissertação de mestrado, que é A Construção do Inimigo nos Discursos Presidenciais Norte-Americanos, no Pós-Guerra Fria. É, eu não sei escolher bons nomes pra livros, vocês podem reparar isso. Então, o segundo livro, que já está no forno, está quase saindo, vai ter um nome mais adequado. Eu também publiquei um livro, que também é fruto da dissertação de mestrado, chama As Ideias Importam, dois pontos. O Excepcionalismo Norte-Americano no Alvorecer da Superpotência, na livraria mais próxima, na Amazon. Comprem. Meu físico não engana, mas eu adoro esportes. Eu já fiz escalada, já fiz jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, handball, natação, futebol e tênis. E nesse momento eu não faço nada. Já eu, apesar do físico deixar bem claro o meu lado atlético, no momento só estou fazendo pilates mesmo, e não sei andar de bicicleta. Então, se alguém quiser me ensinar, já aproveita e comenta aqui, deixa o seu telefone, vem ser voluntário nessa empreitada. Olha, eu tenho um guilty pleasure. Eu sou fã, fãzíssimo de One Direction. Eu fui nos dois shows que eles fizeram em São Paulo, e eu ajudei a escrever, eu fui consultor de um dos livros que foi publicado sobre eles aqui no Brasil. E não tenho vergonha disso. Minha comida preferida é pizza. Mas não é qualquer pizza. É peito de peru com cream cheese. Ah, vai gaseira! Essa meleca mesmo. Pode julgar, é uma delícia. Eu não julguei. Eu cheguei a estudar dois anos da faculdade de Direito. Inclusive, eu fiz uma loucura em que eu cheguei a ficar mais ou menos um ano e meio estudando Relações Internacionais de Direito ao mesmo tempo. E morreu. Spoiler, não deu certo. Eu larguei o Direito, fiquei nas Relações Internacionais, e graças a Deus foi o que deu certo. Em 2016, tive uma oportunidade muito legal, que foi atuar como observador internacional das eleições nos Estados Unidos, lá em Ohio, uma das cidades dos estados mais importantes para a eleição presidencial. E tive a oportunidade de conhecer o Trump, a Hillary, o Obama, enfim. E todo esse pessoal foi uma das coisas massas dessa história toda. Eu também tenho um prato preferido, e ele é filé parmegiana. Ou seja, dá pra perceber que eu posso, às vezes, não ter sangue italiano. Meu pai vai falar que é mentira, que a gente tem sim. Mas a mão também não tá enganando ninguém. Mentira! Gente, sou louca pelo Nando Reis. Louca mesmo. Do tipo, aquele tipo de fã que sabe onde ele mora, que corre atrás dele no aeroporto, que chora no show. Me chamem pra ver Nando Reis, eu amo o Nando Reis. Vou deixar pra vocês a foto aqui com o Nando Reis, em algum lugar, porque ele merece essa homenagem. Eu sou completamente viciado em Masterchef. Sério, eu vi todos os episódios. Eu vi o Masterchef dos Estados Unidos. Inclusive, aconteceu uma coisa muito legal, que pra mim foi tipo um auge da minha carreira de YouTuber. Apesar de eu não ser YouTuber na época. Eu encontrei a Paola Carucela na farmácia. E fiquei duvidando se era ela mesmo. Eu falei, meu Deus, uma mulher tão bonita, tão alta, tão elegante na farmácia, não deve ser a Paola Carucela. Era ela porque eu tuitei falando isso e tagueando ela, e ela me respondeu. Bom, em 2017, um pessoal da UCLA, junto com o Banco Santander, acharam que eu podia ser considerada uma das 30 mulheres em liderança feminina na gestão acadêmica do mundo. Não sei porquê, mas me levaram lá pra LA, recebeu um prêmio. Fiquei muito feliz, lisonjeada. E o UCLA e o Banco Santander patrocina a gente. Arrasaram. Quando eu era adolescente, junto com vários amigos aqui em São Paulo, eu fui administrador, dono, de um dos maiores sites de Pokémon e de anime do Brasil. É, pode olhar pra essa carinha e pensar, será que ele sabe alguma coisa de programação? Eu sei um pouquinho de programação, sim. HTML, C++, umas coisinhas assim. Agora, pede pra eu fazer alguma coisa disso hoje em dia. Jamais sairá novamente. Já eu costumo passar os meus sábados assistindo o quê? Criminal Minds. Então é isso aí. Tem essa carinha fofa, mas gosta mesmo de ver esquartejamento de pessoa. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 E eu também sou professor de Relações Internacionais aqui em São Paulo, tanto na Fundação Armando Alves Peixado, na FAP, quanto na Faculdades Integradas Rio Branco. Então eu mando um abraço pra todos os meus alunos, que estão sempre acompanhando a gente. Um beijo, gente! A gente sempre fica devendo um beijo, né? Então, nossos alunos, melhores pessoas. Muito obrigada pelo prestígio do nosso canal. Bom, eu tive a oportunidade, em 2018, de participar de um TED Talk. E eu falei sobre um conceito no qual eu acredito muito, que é a liderança pelo afeto, e no que a gente pode considerar a educação do futuro. Então, foi um dos grandes momentos também da carreira mais recentemente. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, acessa aqui, vai estar o link pra você. Você pode assistir, comentar, compartilhar. Vai ser um prazer falar com você sobre isso. Eu já falei e vou repetir. Eu sou muito fã de Harry Potter. Tanto é que a Rowling provavelmente espionou a minha vida e a vida da minha família. Eu nasci no mesmo dia que o pai do Harry Potter, a minha irmã nasceu no mesmo dia que a mãe do Harry Potter, e meu pai nasceu no mesmo dia que o Harry Potter. E você? Se você gostou desse vídeo, gostou da nossa brincadeira, curte esse vídeo, se inscreve no canal, chama os amigos, ativa as notificações, comenta aí pra gente poder responder você, e muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê em breve. É isso aí, muito obrigada galera, até a próxima. Esse foi o EDCC, mais um episódio. A gente se vê logo, logo. E gente legal, né? Tem gato, então... Tá... Tantos... Alô, louca, adoro. Tá... Que? Você sabe que você vai pro pós-créditos, né? Por alunos em dois, rapidíssimo. Pá, pá, pá. Como é que foi? Pá, pá, pá. Uuuu! Tá gravando ainda? Ups. Tá...